Olá, eu sou a Andréia, coordenadora da equipe Prósperi. Estou passando por aqui porque hoje é um dia muito especial. 20 de maio é o dia do pedagogo. Quero cumprimentar a todos os profissionais da equipe Prósperi pelo seu carinho, dedicação e comprometimento que desempenham todos os dias com seus alunos. Nós somos muito gratos a todos os pedagogos. O pedagogo é um profissional de extrema importância para o desenvolvimento do ser humano. Ele é o responsável por acompanhar, incentivar e estimular o desenvolvimento integral da criança. Ele se envolve emocionalmente. Ele precisa ter um comprometimento não só com o aluno. Ele vai além da escola. A escola tem um elo com a família. A família e a escola caminham de mãos dadas. Então ele precisa estar ciente do que acontece com cada aluno. Ter esse olhar individual. Ele ajuda as famílias nos momentos de aflição, nos momentos que a criança tem alguma dificuldade ou no desenvolvimento cognitivo, motor, social. Nós tivemos a pandemia e os pedagogos tiveram uma missão primordial. Desempenharam uma missão de muito afeto, acolhimento. Não só com os alunos, mas também com as famílias. Todos precisaram. Todos nós precisamos. Porém, o pedagogo teve que estar firme, forte, comprometido e de mãos dadas com as famílias. E nós fizemos isso com muita diplomacia, com muito carinho aqui na Prósperi. Para finalizar, eu quero agradecer a todos os profissionais da pedagogia. Em especial, aos nossos pedagogos aqui da equipe Prósperi. Prósperi